Voltamos a apresentar o programa Mais Cidadão. Uma ideia na cabeça e uma câmera na mão. Assim nasceu o projeto do curta-metragem Escolhas, fruto da vontade de alguns dançarinos mostrarem a realidade vivida pelos amantes da cultura hip-hop. Confira! Tô louco pra saber! O curta-metragem Escolhas é considerado um dos primeiros trabalhos no Brasil que aborda o street dance, a dança de rua, que faz parte da cultura hip-hop. O curta começou a ser gravado no início de julho em diversos locais de Campinas, entre eles o Museu da Imagem e do Som. Explica pra todos nós aqui o que é essa cultura hip-hop. Então, a cultura hip-hop é o embasamento e a união de quatro elementos. O primeiro? A dança de rua, que são feitas pelo pessoal do street dance. E temos o grafite também, com aquelas paredes pintadas, com aqueles desenhos bonitos. A gente tem que ressaltar, viu, gente? Essa parte do grafismo aqui, ela é com permissão. Não é uma coisa que você vai lá, picha, não. É bem diferente, né? É bem diferente, né? O grafite é envolvido como arte mesmo, né? A gente faz nossa arte, nossa expressão nas ruas, né? São mensagens positivas e geralmente também são mensagens relacionadas ao cotidiano, né? Temos também o DJ, né? Que vai lá e toca nossas músicas. Nossa, gente, mas DJ é tudo hoje, fala a verdade. Hoje é tudo. É uma profissão gostosa, o pessoal vai sempre nas baladas lá, o DJ tá tocando, arrebenta na pista pra que os dançarinos também possam se divertir. E temos o MC, né? Que é o famoso mestre de cerimônia, que faz aquelas rimas de improviso que anima a festa também, né? E temos também o quinto elemento, né? O que é o elemento da consciência, né? Que a gente sempre prega pros nossos participantes, nossos militantes da cultura hip hop. Temos o quinto elemento também, que não basta você se apegar a alguma parte da cultura, mas você também tem que praticar e desenvolver ações sociais, né? Ou também se especializar, por exemplo, por fazer faculdade, fazer algum curso técnico, algumas coisas do gênero. A gente tá vendo, né, gente, que é uma manifestação cultural que traz uma mensagem através de uma consciência coletiva, né? Exatamente. É que isso começou em 1929 nos Estados Unidos, né? Exatamente, veio dos guetos. Veio pra cá, veio dos guetos. A gente adaptou o que a gente pegou de fora pro nosso contexto, né? Pra nossa realidade. Então, hoje em dia, você vê músicas com batidas de rap, mas com um pouquinho de pandeira, um pouquinho de birimbá. Com um pouco da nossa cultura brasileira, né? Até mesmo com samba, né? Você vê muito rapper misturado com samba. E a comunidade campineira ou da região de Campinas é muito grande? Fala um pouco de números pra gente. Então, a cultura hip hop, ela sempre se estabeleceu mais nas comunidades carentes, né? Por ser uma referência de protesto, de cultura, de falar da cultura marginal, né? Mas não marginal do sentido pejorativo, mas marginal que margeia, né? As divergências e a sociabilidade cultural dos lugares. Porque muitas comunidades não têm teatro, não têm ações culturais efetivas. Então, a cultura hip hop vem pra ocupar esses espaços, né? Então, aqui em Campinas a gente consegue gerar em alguns eventos, né? Que são feitos em eventos grandes. Até mais ou menos 5 mil pessoas, né? Como é que surgiu, né? Como é que nasceu essa ideia do filme? Então, a ideia, na verdade, desde quando eu comecei a trabalhar com cinema, Eu sempre quis colocar a cultura hip hop como um plano de fundo das coisas que eu faço, né? Já fiz um documentário sobre violência doméstica, Que também teve como plano de fundo a cultura hip hop, E trilha sonora de rappers, né? Rappers conhecidos da região de Campinas, Rappers conhecidos também do estado de São Paulo. E aí eu queria coisa a mais, né? Abranger os elementos, né? Fala um pouco pra gente, Júcia, da história. E por que o nome de Escolhas? Então, na verdade, foi um pouco baseado na minha vivência, né? Nós temos um personagem principal, que é o Buga, né? É um garoto adolescente, que ele é apaixonado pela dança de rua, Ele gosta demais da dança de rua. Mas tem um irmão dele, né? Que é envolvido com o crime. E uma fatalidade acontece, o irmão dele acaba falecendo. Acaba falecendo. E perdendo uma quantia em drogas. E é onde esse chefão, que agenciava o irmão dele, né? Acaba cobrando o Buga, né? Pra que o Buga ou trabalhe ou pague a dívida, né? No crime. E o Buga fica nesse meio termo, né? Ou ele vai pra dança, ou vai pro crime, Faz a escolha difícil, né? E ele acaba optando pela dança, né? Mas isso é as consequências, né? Nada fica no acaso. Então ele tem que contar com a ajuda de amigos, né? Pra sobressair, pra conseguir sair fora dessa confusão aí. Você já teve amigos que fizeram outras escolhas? Já tive amigos já, que preferiram entrar pro mundo do crime, Que seguiram o caminho divergente dos meus, né? E eu acabei tendo que me afastar. Inclusive amigos que eu fui visitar recentemente, E descobri que estão na cadeia, né? Que foram presos por conta de delitos que aconteceram na vida, né? Como é que foi a escolha do elenco? Então, a gente fez uma pré-seleção aqui em Campinas, né? Na região de Campinas. Selecionamos alguns dançarinos pra poder fazer essa dinâmica de elenco. Aí depois teve uma oficina que foi preparatória pro elenco. E a gente podia potencializar esses dançarinos a ser atores, né? Porque era muito mais fácil a gente transformar dançarinos em atores Do que atores em dançarinos de dança de rua, né? Então, eles já tem todo o jeito, eles já tem todas as linguagens corporais. Então, pra gente foi muito bacana, foi uma experiência nova pra mim, né? Porque a gente tava com muito medo dessa relação de lá que eles vão dar conta. E foi uma surpresa, porque eles deram conta e hoje aí estão mandando ver no filme, no curta-metragem Escolha. O filme recebeu financiamento do FIC, Fundo de Investimentos Culturais de Campinas, no valor de 50 mil reais. E também conta com o apoio de outras entidades e empresas na forma de serviços. Tem o site, né? Que vocês podem estar entrando, tá? Vocês vão conhecer um pouco mais do trabalho também. Inclusive, poder também nos ajudar, poder acompanhar diariamente como tá sendo as gravações, através de fotos, através de vídeos, né? Que a gente também posta algumas questões de make-up, do curta-metragem. Lembrando que é o primeiro curta-metragem feito de dança de rua aqui no Brasil, né? Então, pra nós é uma novidade, é um desafio também. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Eu comecei no street dance, depois que eu vi um filme na TV chamado Na Onda do Rap. Depois que eu vi esse filme, eu comecei a procurar pessoas que praticavam. Na época, infelizmente, não havia tantas. Daí, eu comecei a praticar sozinho. Aí, só em 98 que eu tive o contato direto com a dança de rua na prefeitura de Campinas. Entrar no street dance, pra mim, foi tudo de melhor até hoje na minha vida. Inclusive, sair um pouco de onde eu era, que infelizmente era um lugar ruim. Amizades um pouco ruins, também influenciáveis por esse lado ruim. Hoje também é minha profissão, lado de profissão também, né? Em relação à saúde, que antes eu era um garoto que, nossa, tinha tanto problema de saúde possível. Bronquite, problema na coluna e agora não tem mais nada disso. Enfim, foi tudo de bom pra mim. Participar desse filme pra mim é muito importante, porque, na verdade, eu nem imaginava participar de um filme um dia na minha vida. Acho que, graças a Deus, hoje eu consegui conquistar tudo que eu queria na dança. Tem mais algumas coisas, mas, pelo menos, tudo aquilo que eu quis, até agora, eu consegui. Agora, o filme nunca passou pela minha cabeça. Tá sendo ótimo participar, tô aprendendo muita coisa, inclusive com os diretores do filme. Tá sendo difícil, né? Porque eu sou da dança, aí atuar é um pouco complicado. Mas eu tô fazendo um papel que, como diz a Cássia, cai muito bem em mim. Tá sendo muito bom participar do filme. O hip-hop significou pra mim uma mudança completa de vida. Quer dizer, nem tanto uma mudança, porque como eu já cresci nisso, então minha vida já foi baseada no hip-hop. Mas, depois que eu comecei a dançar, mudou muito, muito, muita coisa. Minha rotina mudou, os horários de ensaio eram sagrados pra mim. E viagens pra apresentação também. Isso fez eu conhecer muito mais pessoas, foi muito legal. Eu amo, amo dançar, mas eu também estudo outras coisas. Eu recomendo o hip-hop pra todos os jovens, adolescentes, pra todo mundo. Porque, se você seguir a filosofia mesmo do hip-hop, você vê que ela só te traz bem-estar, só te traz coisas boas. Com 25 minutos de duração, o curta-metragem Escolhas tem como data de estreia o início de dezembro de 2011, no Museu da Imagem e do Som de Campinas. Goa! Você vai saber agora como foi o Campeonato Internacional de Dança de Rua que aconteceu no Ginásio de Esportes do Guarani. Algumas cenas do curta Escolhas foram gravadas lá. No final do mês de agosto, aconteceu no Ginásio de Esportes do Guarani, em Campinas, a quinta edição da Battle of the Year América Latina, que recebeu participantes de diversos estados do Brasil e também de outros países para uma competição de street dance, a dança de rua. Algumas cenas do filme Escolhas, o primeiro curta-metragem de dança urbana e cultura hip-hop brasileiro, foram gravadas durante o evento. Foi um verdadeiro show! Bom pessoal, esperamos que vocês tenham gostado do programa de hoje. A gente se vê no próximo sábado, aqui na TVB Record Campinas. Um grande abraço e até lá! Um grande abraço e até lá!